Ariadne era uma pequena princesa e as pequenas princesas não sabem o que escondem nos seus grandes castelos. O pouco que Ariadne sabia vinha apenas daquilo que eu via, em encontros com outros reinos. Ela perguntava às princesas da sua idade se os seus castelos também tinham gritos por trás de muros, palavras sussurradas sobre morte e traição, a chegada cerimonial de sete raparigas e sete rapazes, que nunca mais eram vistos. Ariadne começou a questionar. — É demasiado pequena para fazer perguntas dessas, diziam. A sua mãe virava a cara em desconsolo, chorava. O seu pai perdeu brevemente o sorriso. Ordenou que Ariadne nunca mais perguntasse porquê Andrazides quatorze jovens da penas debaixo do castelo. Apenas Ícaro respondia, entre palavras e omissões. Ele deu a entender a Ariadne que o seu irmão se encontrava debaixo do castelo, um irmão que ela nunca conhecera, e que era para ele que os jovens eram trazidos para a ilha. — Ele é importante? Perguntou ela. — Sim. É sentido tristemente Ícaro. Ele é muito importante. — Ele é... Ariadne baixou a voz. — Bastardo? Ícaro pediu desesperadamente que a princesa nunca mais fizesse perguntas sobre o labirinto. — Há um labirinto? — Ariadne. A sua voz nunca se viu mais do que um sussurro. — Promete. Ariadne prometeu. — De qualquer forma, Dédale gostava dela. Certamente lhe mostraria todas as portas secretas do labirinto. Ela ia conhecer o seu irmão. Ariadne gostava de passear pela oficina de Dédale. O inventor gostava de presentear a princesa, com pequenos brinquedos mecânicos. Um destes era um fio inquebrável. — O fio de Ariadne, disse era ele. Uma noite, depois de muito procurar, Ariadne encontrava-se em frente de uma das portas encobertas que estavam para o labirinto. Depois passou para lá dos limites do labirinto. Ali, cheirava a alfazema e a flores. A princesa avançava, encantada com as maravilhas do labirinto. Quando ouviu um grito, Ariadne lançou-se para o arbusto. Um ateniense passou por ela. E era ele quem gritava. Porque uma enorme besta apareceu na esquina. Um dos cornos do monstro perfilou-o capaz. E ambos apareceram para outra esquina. A pequena princesa ouviu gritos de lacerantes. Ariadne correu até sair do labirinto. Ela agora sabia que não ia ser o meu. Aplausos. 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 Obrigado.